E no sul do estado, um padeiro e até mendigos foram feitos reféns durante um assalto a uma padaria em Três Corações. Eles chegam nesse carro pela rua que dá acesso à porta dos fundos da padaria. Primeiro, apenas um dos três indivíduos desce do carro e vai em direção à porta. Sem arrombar, ele usa uma chave e entra no estabelecimento. Logo após, outro comparsa entra enquanto o motorista estaciona o veículo numa posição estratégica. Dentro da padaria, eles colocam um plano em ação. Armados, eles rendem o padeiro que está trabalhando e pedem calma e que ele continuasse sua atividade normal. O terceiro bandido desce do carro e coloca as ferramentas do assalto para dentro da padaria, lonas e um maçarico. Usando uma vassoura, um dos criminosos vira a câmera para não ser identificado. O alvo é um caisse eletrônico que fica dentro da padaria. Enquanto colocam a lona na porta de vidro, um deles vai até o escritório e desliga o circuito de câmeras. Com as câmeras desligadas, os bandidos continuaram a agir. Antes de tentarem abrir esse caisse eletrônico, um casal de andarilhos que passava pelo local acabou batendo na porta e foi feito refém. Os bandidos, usando um maçarico, tentaram abrir o caisse eletrônico, mas não tiveram sucesso. Foram até o caisse da padaria e fugiram, levando cerca de R$ 2.500. A gente observa que os indivíduos tinham conhecimento do ambiente, do local. Os indivíduos detinham a chave de acesso ao interior do local. Este é o segundo roubo em menos de dois anos na padaria. O dono se sente amedrontado. Senti-me impotente diante de, já a segunda vez, com um assalto aqui. Me sinto impotente, sem poder fazer nada. A polícia ainda não tem os suspeitos. Foi verificado várias marcas de barro lá no local e pelo modo desoperante a gente denota que esses indivíduos são realmente aqui da região.